Hoje, aqui em Brasília, a Comissão Nacional da Verdade, que apura violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, ouviu dois representantes do Exército, o Coronel Reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra e o ex-sargento Marival Chaves. A reportagem é de Daniela Almeida. A Comissão Nacional da Verdade abriu as portas para o público e o auditório ficou lotado para ouvir depoimentos, especialmente o do Coronel Reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOICOD, órgão de informações do Centro de Operações de Defesa Interna do Exército, que funcionava durante o regime militar. O primeiro a depor foi Marival Chaves, que atuou como analista no DOICOD. No testemunho, ele conta o que via dentro da instituição. As pessoas eram mortas e levadas, expostas à visitação pública no órgão, e como um troféu, quase que como um troféu. O agente disse que o Coronel Reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra estava à frente de todos os atos de violência. Ele era o responsável por tudo isso. Se ele era o responsável pelas mortes, pelas torturas, pelos cárceres privados, por toda a atividade que se desenvolveu no órgão desse período, ele era o responsável, ele era o comandante. Logo depois, o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, afirmou à comissão que foi torturado pessoalmente por Ustra, em 1972, nas dependências do DOICOD. Ele passou 60 dias preso sob tortura. Eu, pessoalmente, tive o desprazer de um dia apanhar pessoalmente dele. Isso aí é uma realidade, uma verdade, que eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de falar. Após os dois depoimentos que apontaram o Coronel Reformado do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Brilhante Ustra, como sendo o responsável pelas graves violações de direitos humanos ocorridas dentro do DOICOD de São Paulo, entre os anos de 1970 e 1974, a Comissão Nacional da Verdade ouviu a versão do próprio militar sobre os fatos. Mesmo com o direito de permanecer calado, o Coronel leu uma declaração e respondeu a perguntas sobre a atuação dele no período da ditadura militar. Em depoimento, Ustra disse que combateu o terrorismo de 40 organizações de esquerda e que apenas cumpria ordens e é inocente. Quero dizer aos senhores que eu agi com consciência, que eu agi com tranquilidade. Eu nunca, 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 como é que se diz, ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu atingi, eu agi sempre dentro da lei e da ordem. Eu nunca, nunca fui um assassino. Graças a Deus, nunca fui. Quero deixar isso bem claro. A Comissão Nacional da Verdade completou agora em maio um ano de implantação e tem outros 12 meses para apresentar o relatório com as conclusões das audiências e trabalhos realizados durante dois anos. O nosso objetivo é reconstruir a verdade. Só haverá reconciliação nacional no momento em que a história for escrita com exatidão. O nosso papel é esse.